Olá, boa noite. Sou Miguel 1994 e vou falar-vos do sorteio das meias finais da Liga Europa que realizou Semon. Na Apurdo de Nipo. Grande sorteio para a equipa que joga Bruno Gaima que vão ter uma tarefa difícil frente à equipa napolitana. Sevilha Fiorentina. Um duelo entre portugueses e ex-sportinguistas. Matias Fernandes contra Beto, Daniel Carriço e Diogo Figueiras. A final da Liga Europa que realiza-se no dia 27 de maio, no Estádio Nacional de Versóvia. O primeiro jogo da meia-final na Apurdo de Nipo foi escolhido para jogar em casa, devido às propostas administrativas da UEFA. Adeus.